Ele manda e desmanda, cobra na medida certa, e é sempre pontual quando o assunto é treta. Que é melhor chefe que isso? Impossível! É isso mesmo! O Rico tá de volta na MTV como o mais temido boss da nova temporada do Rio Short. O Rio vai ficar pequeno. Estreia quinta, nove de junho, nove da noite.